Opa, hoje eu venho falar mais uma vez sobre o tema da autossabotagem, sobre os sintomas da autossabotagem. Nessa semana eu venho falando bastante sobre isso. E sempre chegam dúvidas sobre como é que a autossabotagem funciona, quais são os sintomas, como é que eu sei que eu estou me autossabotando. Então, o fato é, todo mundo se autossabota em maior ou menor grau em uma área ou várias áreas da vida ao mesmo tempo, provavelmente a gente se autossabota em várias áreas da vida ao mesmo tempo. O que muda é a intensidade da autossabotagem. Só o que muda é isso de pessoa para pessoa. E a autossabotagem, conforme eu já expliquei antes, ela é o resultado, ela é um efeito colateral das emoções negativas, das crenças limitantes que você carrega. As emoções que você vem carregando no seu histórico emocional, as situações de raiva, de rejeição, tristeza, culpa, mágoa, frustração, abandono. Enfim, tudo aquilo, todo o lixo emocional que você vem carregando do seu passado até hoje, cada emoção negativa que você carrega, ela vai se somando com outra e com mais outra e com mais outra. Aquilo torna uma coisa maior, acaba virando uma sombra maior. E essa sombra, ela passa a comandar a sua vida. Então, se você está cheio de rejeição, mágoa, frustração, tristeza, estresse na sua vida, então tudo isso se transforma numa sombra que vai interferir nas escolhas que você faz, na forma como você enxerga o mundo, na sua energia, na sua criatividade. Quanto mais emoção negativa você carrega, mais a sua criatividade fica bloqueada. Quanto mais emoção negativa você carrega, menos escolhas saudáveis você consegue fazer. Porque quem está comandando a sua vida e fazendo as escolhas por você é justamente a energia desse lixo emocional que você está carregando. Então, a autosabotagem acontece justamente por conta desse acúmulo de lixo emocional. E à medida que a gente vai identificando esse lixo, aplicando a técnica da EFT para limpar esse lixo emocional, naturalmente você observa um efeito muito positivo na redução da autosabotagem, mesmo que você não esteja nem preocupado em acabar com a autosabotagem. Você apenas começa a limpar as emoções do seu passado e a autosabotagem começa a reduzir, a desaparecer, a perder força na sua vida. Então, vou falar aqui um pouco sobre alguns sintomas que eu listei aqui de autosabotagem, para você talvez entender melhor como é que isso funciona na sua vida. Então, vamos lá. Quais são os sintomas que a gente pode ver da manifestação? Como é que ela acontece na prática, na nossa vida? Então, por exemplo, não conseguir colocar projetos profissionais adiante. Então, você tem um projeto profissional e não consegue colocar ele em prática. Ou então, você coloca os projetos em prática, só que você não consegue fazer com que eles deem certo. Ou quando você coloca em prática, eles dão um resultado muito aquém do que você tinha planejado, daquilo que você tinha planejado. Na última aula eu falei sobre os três níveis de autosabotagem. Então, tem aquele nível onde você nem consegue ter ideia, ou seja, você nem consegue fazer um projeto. Tem um nível onde você consegue ter a ideia, mas não consegue colocar ele em prática. Então, você faz o projeto, mas não coloca ele em prática. Aqui tem o terceiro nível da autosabotagem, que é eu tenho a ideia, eu consigo colocar em prática, mas eu não consigo fazer dar certo. Eu vou dar certo muito aquém daquilo que eu gostaria que desse. Então, tem esses três níveis. Outro sintoma de autosabotagem, se sentir paralisado e oprimido pela quantidade de afazeres. Coisa muito comum nos dias de hoje, com tantas informações, com tanta responsabilidade que as pessoas têm, família, trabalho, casa, enfim, tem tanta coisa para dar conta. Então, é tanta coisa para fazer que eu me sinto paralisado e acabo não fazendo o que eu preciso fazer. Repetição de situações problemáticas na sua vida. Então, se tem situação que se repete na sua vida, situação de sofrimento, então é um indício muito claro, um sinal muito claro de processo de autosabotagem. Porque você, de forma inconsciente, está criando, está recriando, está atraindo aquilo para a sua vida. Então, prejuízo financeiro que se repete. Situação de sofrimento no trabalho que você vive numa empresa. Já teve vários casos de alunos que falaram isso. Parece que só muda o cenário. A pessoa está num trabalho e ela, de repente, começa tudo bem e alguém começa a perseguir ela e alguém começa, sei lá, a pegar no pé daquela pessoa e explorar. Enfim. E aí ela sai daquele emprego, vai para outro e acontece a mesma coisa. Vai para outro e acontece a mesma coisa. Tem pessoas que também estão em relacionamentos que geram muito sofrimento. Relacionamentos pessoais, tipos de amizade que geram sofrimento, relacionamentos de casal também que geram sofrimento. Às vezes, uma relação problemática com o sócio, aquilo vai se repetindo e você nunca consegue ou terminar aquela sociedade ou dar um jeito naquele relacionamento para ele melhorar. Outro sintoma, você não consegue encontrar tempo para cuidar de você mesmo. E aí você vai se abandonando, vai se deixando por último lugar. As coisas, tudo tem prioridade, menos você. Então, é um sintoma de autoabandono. E autoabandono é auto-sabotagem também. Desistir ou perder o ânimo quando as coisas começam a ir bem. Tem gente que começa bem animada um projeto, fazer alguma coisa nova, e logo em seguida bate o desânimo e a pessoa desiste. Porque se ela começou indo tão bem, começou tão animada, o que é que isso está acontecendo? Hábito de procrastinar. O que é procrastinar? Fazer aquilo que é menos importante. Deixando coisas importantes para depois, ou nunca fazendo as coisas mais importantes. E o hábito de procrastinar, ele é extremamente prejudicial, porque você não consegue realizar o que você precisa, você não consegue dar prioridade às coisas importantes. Quando você sabe o que é importante, você não faz. Você fica perdido, às vezes, sei lá, na internet, com coisas que não têm relevância nenhuma, organizando coisas que não têm relevância nenhuma. E a gente pode procrastinar coisas que são obrigações, às vezes a gente tem que pagar uma conta, tem que fazer um relatório, a gente procrastina. E às vezes a gente procrastina alguma coisa que não é uma obrigação, mas que se a gente fizesse aquilo, ele ia ajudar a nossa vida. Então, eu tenho um curso para fazer, eu sei que aquele curso vai me ajudar. Eu sei que aquele curso vai me trazer um retorno profissional, vai me trazer um retorno financeiro, ou vai me trazer algum benefício emocional, vai me curar de alguma coisa. E eu vou adiando aquilo, eu não faço nunca, eu vou deixando para depois e para depois. mudar constantemente de foco de uma coisa para outra. Então, a pessoa fica pulando de galho em galho, aí não consegue fazer nada. Então, faz uma coisa, às vezes desanima e começa a outra, e aí aparece uma outra oportunidade, aí faz uma outra coisa e não consegue concluir nada. Não consegue ter sucesso em nada. Então, a falta de persistência também é um sintoma de auto-sabotagem. Normalmente, quando a gente vai empreender qualquer coisa, qualquer projeto pessoal que a gente tenha, qualquer realização que a gente queira fazer, tem que haver um certo nível de persistência. É muito difícil que as coisas aconteçam de uma forma tão fluida, que nenhum obstáculo apareça. Sempre vai aparecer uma coisa ou outra, e a auto-sabotagem faz com que você desista dos primeiros obstáculos, que você não tenha persistência para superar aquilo. Deixar de fazer coisas simples que poderiam melhorar a sua vida. Tem coisas no dia a dia que se a gente, sei lá, organizar aquilo e não vai tomar cinco minutos, aquilo vai melhorar a nossa vida. A gente não faz para se causar problema, para se causar sofrimento de alguma forma. Então, eu lembro, no começo, quando eu comecei a ministrar cursos, ministrava cursos em várias cidades do Brasil. Hoje eu ministro só curso online, mas no começo eu viajava bastante, fazia curso em vários lugares. E eu não tinha uma planilha para controlar os alunos que iam para os cursos. Eu escrevia tudo em documento de Word, que é mais difícil de controlar. Eu sei usar a planilha de Excel. Eu já sabia há muitos anos usar. Eu simplesmente não usava a planilha de Excel. Eu usava listas escritas no Word. E toda vez eu pensava, vou fazer, vou planilhar os alunos e não planilhava. Vou planilhar os alunos e não planilhava. E aquilo me dava, assim, consumia muito do meu tempo, fazendo a forma que eu fazia. E no dia que eu resolvi sentar para criar essa planilha, foi uma coisa que me tomou, talvez, no máximo 15 minutos, no máximo meia hora, talvez. E aquilo me ajudou muito, facilitou muito a minha vida. Por que eu não fiz aquilo antes? Então, coisas simples que você pode fazer para melhorar a sua vida, e você não faz. Preguiça também é sintoma de auto-sabotagem. Ninguém é preguiçoso por natureza. O ser humano não é preguiçoso na essência. Se você sente preguiça, falta de energia, é porque você está bloqueado emocionalmente. Existem crenças e emoções negativas que geram a sensação da preguiça. Você limpa isso e a preguiça vai embora. Você começa a ter energia, disposição para fazer o que tem que ser feito. Falta de força de vontade é um outro sintoma de auto-sabotagem. A pessoa fala, não tenho força de vontade, eu não consigo ter persistência, eu não consigo superar um vício, eu não consigo colocar esse projeto adiante porque falta força de vontade em mim. Nenhum ser humano, na essência, sofre com falta de força de vontade. O nosso software básico, lá na essência mais profunda, ele é um software que gera abundância, que gera energia, que faz você encontrar a sua missão de vida, fazer aquilo que você ama fazer. O software básico está ali na nossa essência programada para a gente ter sucesso. Só que por cima desse software que vem de fábrica, que a gente já vem com esse software de fábrica, a gente começa a colocar um monte de lixo emocional. Sem perceber, né? A gente vai absorvendo crenças, emoções negativas, as coisas das pessoas ao redor. Experiências que a gente vai vivendo, vai acumulando e vão se sobrepondo a esse software básico que a gente tem que vai gerar felicidade, que vai gerar abundância. E aí essa energia negativa, essas emoções, essas crenças, acabam funcionando como vírus, como programas negativos que fazem com que você sinta preguiça, falta de força de vontade. Enfim. Planejar uma coisa e não conseguir colocar em prática. Já falei sobre isso também. Esquecer atividades, compromissos importantes. Olha que sinal de auto-sabotagem. Você marca uma reunião para resolver alguma coisa importante, você simplesmente esquece. Você marca alguma coisa para se cuidar. Muito comum no trabalho terapêutico, as pessoas muitas vezes marcam e simplesmente esquece da sessão que ela ia fazer. Ou seja, ela ia se curar de alguma coisa. Ia trazer um benefício grande para a vida dela. Ela simplesmente não vai. Porque está sendo comandada pela sombra sabotadora, pela carga das crenças e emoções negativas. Abandonar atividades que trazem benefícios profissionais ou que trazem benefícios emocionais ou na saúde para você. Você simplesmente abandona, para de fazer. Uma coisa que era boa, que estava dando certo, e aí você para de fazer. Pode ser um curso, um treinamento, um tratamento que você vem fazendo, uma atividade física, enfim. Não conseguir realizar projetos pessoais. Também é um sintoma de auto-sabotagem. Às vezes a pessoa quer fazer uma viagem, ou quer comprar um imóvel, ou quer construir uma família, quer construir uma casa, não sei. E nunca consegue realizar aquele projeto. Não se sentir preparado o suficiente para realizar algo e sempre arranjar desculpas para não começar. Então, nunca estou preparado o suficiente. Preciso fazer mais um curso. Aí faz mais um curso. Não, mas eu não me sinto preparado ainda o suficiente. Aí preciso fazer um outro curso. Eu preciso ler mais um livro. Eu preciso ganhar mais segurança. Eu preciso ganhar mais experiência. E nunca fica pronto e nunca faz aquilo que poderia fazer. Desorganização também é um sintoma de auto-sabotagem porque a desorganização dificulta a sua vida. Ela faz você perder tempo, faz você perder prazo, faz você ter prejuízo. Traz uma série de efeitos colaterais negativos que interferem de uma forma impactante na sua vida que talvez você nem perceba. E a desorganização externa é um reflexo da desorganização interna. Então, são emoções, pensamentos em conflito, crenças limitantes que fazem com que você não tenha clareza de enxergar as coisas e conseguir colocar ordem. Então, a desordem interna gera essa desordem externa. E a desordem externa alimenta ainda mais a desordem interna e contribui para processos de auto-sabotagem. Se mantém em situações prolongadas de sofrimento e não conseguir sair. Então, às vezes, você está no emprego que você odeia e você passa anos nesse emprego reclamando dele. Está no relacionamento que você está infeliz há muitos anos e você continua nesse relacionamento. Enfim, situações de sofrimento que as pessoas simplesmente não conseguem tomar uma atitude para melhorar ou para sair daquilo. Medo excessivo de arriscar e de sair da zona de conforto. Então, a gente se acomoda com as situações. Às vezes, está ruim, mas é o que eu conheço. Está ruim, mas eu gostaria de uma coisa melhor. Mas e se eu arriscar e ficar pior? E se eu arriscar e for uma coisa nova, diferente, que eu não sei lidar? Então, eu tenho medo do novo, medo de sair da zona de conforto. Então, tudo isso é sintoma de auto-sabotagem. Então, é isso. Queria que vocês fizessem perguntas aqui embaixo. Eu vou ler depois as perguntas. E elas vão me ajudar a criar mais conteúdo sobre isso. E para você sair da auto-sabotagem, você precisa encontrar, limpar, curar emoções negativas que estão no seu inconsciente, que estão no seu histórico emocional. Depois que você limpa, os processos sabotadores naturalmente começam a ser reduzidos. E para você sair da auto-sabotagem, Obrigado.